Aprender 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 Veja 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 Mão 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 Refeição 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 Olho 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 Casar 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 Novamente 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 Pequeno 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 Cão Cura 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 Aprender Aprender Veja Mão Mão Refeição Refeição Olho Olho Casar Casar Novamente Novamente Pequeno Pequeno Cão Cão Cura Cura Enfermeira 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 Acertar 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 Frio 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 Inferior Enferiour 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 Vai 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 Saia 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Passar 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 Alto 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 Conhecer 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 Enfermeira Enfermeira Acertar Acertar Frio Frio Inferior Inferior Vai Vai Saia Saia Café da manhã Café da manhã Passar Passar Alto Alto Conhecer Conhecer Gritar 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 Obrigado 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 Ver 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 Esperar 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 Herói 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 Verá 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 Herói Herói Verá Herói 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 Bir Herói Herói Berbeiro Bombear 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 Gritar Gritar Obrigado Obrigado Ver Ver Esperar Esperar Herói Herói Aguarde Aguarde Berato Berato Hagia Hagia Berbeiro Berbeiro Bombear Bombear Pugas 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 Péle 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 Família 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 Descansar 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 Filho 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 Apagador Língua 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 Esperança 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 Fino 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 Pogás Pogás Pelo Pelo Família Família Descansar Descansar Filho Filho Latido Latido Apagador Apagador Língua Língua Esperança Esperança Fino 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 Responda 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 Segredo 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 Arregua Régua 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 Légua Régua Léva Leva Leva Sorriso 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 Verde 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 Sentar 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 Pintura 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 Elevou 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 Avou Nariz 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 Responda 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 Segredo Segredo A régua A régua Leva 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 Sentar Pintura Pintura Avô Avô Nariz Nariz Elogio 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 Juntos 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 Vegetal 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 Loco Loco Louco Louco Ódio 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 Empurrado 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 Feliz 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 Caneira 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 Policial 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 Encontrar 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 Elogio Elogio Juntos Juntos Vegetal 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 Loco 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 Ódio 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 Empurrar Empurrar Feliz 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 Cadeira 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 Policial Policial Encontrar Encontrar Terminar 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 Difícil 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 Evuo 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 Gato 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 Lir 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 Erros 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 Pão 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 Calça 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 Amor 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 Ótimo 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 Terminar 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 Difícil Difícil Naru Amor Avó Avó Lir Ahl Arroz Pão Pão Calça Calça Amor Amor Ótimo Ótimo Escolher 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 Cavalo 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 Polegar 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 Amarelo 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 Airnav Pegue 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 Ligaço 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 Segue 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 Tubarão Pergunte-se 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 Escolher Escolher Cavalo Cavalo Polgar Polgar Amarelo Amarelo Aeronave Aeronave Pegue 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 Ligaço 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 Segue Segue Tubarão 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 Pergunte-se 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 Experimentar Experimentar Nublado 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 Socorro 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 Peepa 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 Placa 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 Braço 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 Através 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 Serpente 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 Reposa 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 Ensinar 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 Experimentar Experimentar Nublado Nublado Socorro Pipa 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 Placa Placa Braço 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 Através 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 Serpente Serpente Reposa 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 Ensinar Ensinar Borboleta 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 Prisão 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 Bambida 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 Puts 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 Part Azul 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 Vender 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 Chegar 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 Buraco 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 Professor 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 Cri 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 Burboleta Burboleta Buraco Braco Cur reco admitir Aquí Bebida Pate Pate Azul Azul Vender Vender Chegar Chegar Buraco Buraco Professor Professor Querida Querida Desenhar 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 Corpo 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 eu vou eu vou eu vou eu vou compreendo 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 com licença com licença com licença com licença ausente 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 estômago 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 humano 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 rocha 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 cola 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 desenhar 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 corpo corpo eu vou eu vou eu vou compreendo compreendo com licença com licença ausente 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 estômago estômago humano 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 rocha rocha cola cola mudança 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 Ponto 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 Orgulho 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 Velho 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 Pausa 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 Agora 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 Açar 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 Jeleia Sanduiche Sanduiche Sanduíche Sanduíche Batata 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 Mudança Mudança Ponto Ponto Orgulho Orgulho Velho Velho Pausa Pausa Agora Agora Assar Açar Geleia Geleia Sanduíche Sanduíche Batata Batata Eufante 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 Contar 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 Caminhar 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 Golpe 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 Bravo 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 Manter 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 Faca 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 Nadar 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 Exposição 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 Fortuna Elefante Elefante Contar Contar Caminhar Caminhar Golpe Golpe Bravo Bravo Manter Manter Faca Faca Nadar Nadar Exposição Exposição Fortuna Fortuna Doente 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 Lento 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Leão Peão 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 Viver 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 Ventoso 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 Fêmea 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 Jardins Lógico Jardins Lógico JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FEIO 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 CANTAR 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 DOENTE DOENTE LENTO LENTO POR AÍ POR AÍ LEÃO LEÃO VIVER VIVER VENTOSO VENTOSO FÉMEA JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FEIO FEIO CANTAR CANTAR PRÍENCHIR 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 FORTE Forte Transportar 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 Ezem 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 Show 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 Bode 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 Ervilha 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 Seco 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 Dentista 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 Flor 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 Preencher 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 Forte 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 Transportar Transportar Exame 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 Chão Chão Bode 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 Ervilha 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 Seco 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 Dentista Dentista Flor 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 Dizer 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 Româns 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 Dânsa 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 lição 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 leite 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 em 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé interruptor 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 dedo 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 molhado 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 dizer dizer romance romance dança dança lição lição leite leite em 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé interruptor 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 dedo 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 molhado 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 pensar 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 Enviar 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 Certo 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 Pato 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 Mensagem 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Vaca 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 Boça 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 Ovo 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 Triste 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 Pensar Pensar Enviar Enviar Certo 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 Carne de porco. Vaca. Vaca. Bolsa. Bolsa. Ovo. Ovo. Triste. Triste. Boca. 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 Trancar. 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 FILHA DESCULPA DESCULPA MOSCA GROSSO GROSSO CAMISA 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 TOQUE 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 JARDIN JARDIN BOCA BOCA TRANCAR 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 ATRÁS ATRÁS FILHA 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 Mosca Mosca Grosso Camisa Camisa Toque Jardim Jardim Pé 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 Porco 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 Cor 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 Jovem 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 Ma Exame Ide O Medo 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 Vai ser Vai ser Vai ser Pai 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 Pé Pé Porco Porco Cor Cor Com fome Com fome Por Por Jovem Jovem Choro Choro Medo Medo Baixa Baixa Pai 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 Rápido 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 Estude 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 Amiga 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 Torre 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 Comida 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 Tigela 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 Vésibol 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 Chuteiras 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 Dormir 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 Rápido 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 Estude 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 Amiga Amiga Colocar 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 Torre Torre Comida 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 Tigela 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 Vésibol 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 Chuteiras 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 Dormir Dormir Orar 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 Relógio 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 Colfinho 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Venha 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 Sangue 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 Pedir Dupi Fe Fido Fe Me Meçã, 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 Meçã Muito, 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 muito Faço, 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 Faço Orar, Orar Relógio Golfinho Golfinho Pedir emprestado Pedir emprestado Vanha Vanha Sangue Sangue Pedir do pé Pedir do pé Meçã, Meçã Meçã Comer 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 Caçar Corre 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 Ponto 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 Contagem 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 Apreciar 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 Mate 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 Contra 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 Carne Carme Chantar 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 Caçar 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 Corre 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 Ponto Ponto Contagem 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 Apreciar Contagem Apreciar Apreciar Mate Mate Mate, Contra, Contra, Carne, Carne, Chantar, Chantar, Gis, 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 Xeio, 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 Cozinhar 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 Cronograma 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 Sonho 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 Dades 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 Dados Falar 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 Selvagem 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 Pescoço 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 Oficial 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 Giz Giz Cheio Cheio Cozinhar 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 Cronograma 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 Sonho Sonho Vados Dados Falar Falar Selvagem Selvagem Pescoço Pescoço Oficial Oficial Amarbo 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 Morrer 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 Costleta 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 porta 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 caderno 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 corda 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 pimenta 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 ferver 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 uralha 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 amarbo 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 morrer 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 costeleta costeleta porta 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 caderno 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 corda corda porquê e uralha 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 uralhas Escova Tênis 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 Dirigir 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 Ter 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 Coelho 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 Escrever 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 Rir 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 Caro 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 Gravata 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 Músculo 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 Água 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 Água. Tênis. Tênis. Dirigir. Dirigir. Ter. Ter. Coelho. Coelho. Escrever. Escrever. Rir. Rir. Caro. Caro. Gravata. Gravata. Músculo. Músculo. Água. Água. Academia. 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 Concedo. 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 Verifica. 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 Volaibol Aluna 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 Fácil 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 Doce 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 Vitória 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 País 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 Academia Academia Concede Concede Verifica Verifica Gás Gás Volaibol Volaibol Aluna 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 Fácil Aluna Aluna Fácil Aluna 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 País Export 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 Precisar 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 Livro 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 Imagem 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 Lápis 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 Negrau 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 Dinheiro 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 Cedo 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 Osso 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 Casal 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 Exporte Exporte Precisar 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 Livro 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 Imagem Imagem Lápis 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 Degrau Negrau Dinheiro Dinheiro Cedo Cedo Osso Osso Casal Casal Osso 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 Sobrinho 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 Chapéu 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 Usar 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 Lavar 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 Claro 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 Val 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 Ur 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 Doce Utono 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 Doces 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 Osso 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 Doces 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 Lavar. Claro. Claro. Val. Val. Urso. Urso. Outono. Outono. Doces. Doces. Tesouras. 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 Peixe. 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 Velozes. 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 Moeba. 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 Memória. 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 Fresco. 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 Volta 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 Kinds 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 Longo 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 Anel 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 Tesouras Tesouras Peixe Peixe Velozes Velozes Moeda Moeda Memória Memória Fresco 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 Volta Volta Quente 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 Longo Longo Anel Anel Prata 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 Ents 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 Antes Palco 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 Clutar 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 Viagem 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 Vejo 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 Ambos 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 De volta De volta De volta De volta Voe 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 Poe 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 Voe Poe Clutar Viagem Viagem Vejo Vejo Ambos Ambos De volta De volta Boa Boa Ponte Ponte Quer Quer Grand 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 Almoço 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 Imenso 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 Mandar 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 Fraco 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 Bonita 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Crescer 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 Quer Quer Grande Grande Almoço Almoço Imenso Imenso Depois de Depois de Mandar Mandar Fraco Fraco Bonita Bonita Sala de aula Sala de aula Sala de aula Crescer Crescer Ombro 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 Somente 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 Vestem 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 Váxu Vasho 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 Jukita 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 Floresta 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 Mentira 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 Algria 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 Ombro Ombro Tor 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 Somente Somente Vestem 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 Bravo 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 Vacho 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 Jequita 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 She作 T Floresta Mentira Mentira Alegria Alegria Frango 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 Castanho 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 Convite 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 Bicicleta 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 Dar 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 Cozinha 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 Fumaça 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 Peito 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 Cozinha Cozinha Clima Bozinha Clima Clima Frango Frango Castanho Castanho Convite Convite Bicicleta Bicicleta Dar Dar Cozinha Cozinha Fumaça 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 Peito Peito Rompas Rompas Clima Clima Vivo 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 Mesa 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 Vente 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 Presente 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 Sozinho 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 Cinzento 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 Puxar 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 Visita 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 Trabalho 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 Fique 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 Vivo Vivo Mesa 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 Dente 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 Presente Presente Sozinho 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 Cinzento Cinzento Puxar Puxo 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 Puxar Service Puijicar Apixto Puxo Visita 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 Fique Gostar 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 Comprar 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 Sobrinha 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 Mãe 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 Frumiga 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 Legal 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 Fábrica 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 Tio 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 Senhora R dungeon Tio 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 Ampla 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 Gostar Gostar Comprar Comprar Sobrinha Sobrinha Mãe Mãe Formiga Formiga Legal Legal Fábrica 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 Tio Tio Senhorita Ampla 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 Açúcar 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 Ftbol 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 Preto Preto Conversa 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 Cotovelo 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 Saltar 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 o or o or 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 Vumvairo Rato 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 Costa 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 Açúcar Açúcar Futebol Futebol Preto Preto Conversa Conversa Cotovelo Cotovelo Saltar Saltar Rã Rã Bumvairo 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 Rato Rato Cotos Costa Tartaruga Tartaruga Cortar 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 medicum 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 bobbed 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 viran 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 bobbed 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 azidar 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 tia 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 darfo 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 tartaruga cortar 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 medicum medicum pópto pópto virar 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 pegar azidar 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 tia 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 para trás para trás para trás para trás darfo 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 joelho 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 mover patrão 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 voto 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 FRITAR 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 PREOCUPACÃO 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 SUJO 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 PERNA 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 FORA 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 MAL 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 JOELHO 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 MOVER MOVER PATRÃO 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 VOTO 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 FRITAR 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 TOBA TOTA TOTA Fora. Mal. Mal.